Oi pessoal, bora começar aqui de novo mais um vídeo, tirando o cravo desse moço, é o Gê, depois eu volto com os vídeos do meu vô, porque toda vez, quando ele tem tempo, eu não tenho tempo, tá com ele, agora é o momento que eu tô com tempo e ele não aparece por aqui, tá em casa, dormindo. Da pilua aqui, ó, tá tudo informado, o Gê, depois que eu tô aqui, com certeza, como que eu tava, hum, a minha vida. Ah, euơn um pe dum, cadê? A gente vai fazer umas 8,2 Putz, 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 putz Ó, eu gosto muito do Cairo de Mávez, ô, o Camilo de Mávez, se quais eu vou待って, o Letoenge. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.